Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tarissa e no vídeo de hoje eu vou fazer a tag meu bichinho de estimação. Eu tenho três bichinhos de estimação, mas eu resolvi fazer com o meu cachorro porque ele é mais próximo de mim. Primeira pergunta, qual é o nome, a raça e a idade desse animalzinho? Bom, o nome dele é Lulu, a raça é Poodle e ele tem 13 anos, ou seja, ele já é bem velhinho. Segunda pergunta, por que escolheu esse nome? Bom, quando eu tinha uns 2, 3 anos, minha mãe chegou em casa com o Lulu e ela perguntou, e aí, Tarissa, qual vai ser o nome do cachorrinho? Aí eu falei, Luiz. Eu não sei de onde eu tirei Luiz, mas enfim, ia ser Luiz o nome dele. Aí a mãe falou, Luiz, isso é o nome de gente, o nome de cachorro, podia ser Lulu. E aí, qual vai ser o nome dele? Aí eu falei, Lulu. E ficou Lulu. 3. Como adquirir o seu animalzinho? Eu sempre pedi pra minha mãe um cachorro, um gato, e um dia eu tava mexendo em uma revista quando eu tinha uns 2 anos, e vi uma foto de um Yorkshire e apaixonei. Eu falei, nossa mãe, quero um Yorkshire, e fiquei falando na cabeça dela, recortei a foto e guardava comigo. Aí, beleza. Um dia minha mãe resolveu, que era um dia das crianças, ela resolveu ir comprar um Yorkshire pra mim. Só que quando ela chegou em uma loja, a mãe viu ele lá, sozinho, tristinho, e foi mexer com ele, apaixonou com ele e trouxe ele mesmo. Então, Luiz é comprado. 4. O que ele faz que é engraçado ou fofo? Tem uma coisa que ele faz que é muito engraçada, porque ele não gosta de tomar banho, detesta, mas como eu dei banho nele hoje, acho que ele não vai acreditar muito se eu falar. Mas quando a gente fala, tomar banho, Lu, ele sai correndo. Então, é muito engraçado. 5. Quais são as manias dele? Bom, quando ele era pequeno, eu ensinei uma coisa pra ele, que eu também fazia, então ele acabou aprendendo. Quando tinha foguete ou trovão, a gente tinha medo, então a gente escondia atrás do sofá. Mas a gente não faz isso mais, nem eu, nem ele. Só que a gente continua tendo medo de foguete e trovão. Foguete só, trovão não. É, eu não tenho medo de trovão, só de foguete. Se quando eu estiver passando mal, se eu não sair do quarto, ele não sai do quarto, ele fica o dia inteiro no quarto junto comigo. E aonde eu for, ele vai atrás, ele não me deixa sozinha quando eu estou passando mal. Ou então, quando eu estou triste, ele também não me deixa sozinha de jeito nenhum, ele sempre está comigo, ele fica o maior chanazinho comigo, assim. Então, ele é muito especial pra mim. 6. Qual é a sua relação com o seu animalzinho? A nossa relação é muito boa, eu considero ele pra mim um irmão, ele é muito importante pra mim. E assim, eu tenho ele, tem 13 anos, né, então... 7. O que ele come? Bom, ele come ração, mas o que ele gosta mesmo de comer é carne e leite e derivados do leite. Tipo, queijo, iogurte, eu adoro essas coisas. Mas acho que o que ele mais gosta mesmo é carne. Só que a gente não dá muita carne pra ele, assim, porque não é bom, né? Então, ele come mais ração. 8. Quais são os cuidados que você tem com ele? Bom, aqui em casa a gente não tem muita frescura com ele, não. A gente cuida dele direitinho e tal, mas não tem nenhuma frescura. E eu acho que é por isso que ele está velho e saudável. Ele é muito brincalhão, apesar de ser bem velhinho já. Ele corre bastante, ele é muito animado. Hoje que ele dá aquele essa preguiça toda, mas ele é muito animado mesmo. Ninguém fala que ele tem 13 anos. Eu que dou banho nele e quem dá comida é a minha avó. E quando é pra levar no pet shop, assim, pra tosar e tomar banho, ou eu levo ou a gente paga pra levarem ele. 9. O que ele não gosta que façam com ele? Ele não gosta que fica, tipo, segurando ele. Se ele está no seu colo e ele quer sair, você tem que deixar ele sair. Porque senão ele fica nervoso e ele não volta. Ele fica com raiva mesmo. Então, acho que é isso mesmo que ele não gosta. Ah, ele também não gosta quando ele está comendo e a gente chega perto. Quando ele está comendo é uma coisa que ele gosta. A ração ele não liga, mas quando ele está comendo carne, alguma coisa assim, ele rosa. Mas acho que todo cachorro faz isso, né? 10. Quais são os apelidos que você dá pra ele? Eu chamo ele de Branquelo, por motivos óbvios. Chamo ele de Luluzinho também. Luiz, de vez em quando, porque... Né? Deveria ser o nome dele, então eu acho engraçado chamar ele de Luiz. A de apelido eu acho que é só, mas eu também chamo ele de Nomes Carinhosos. Mas não é, tipo, o apelido. É amor, meu príncipe, essas coisas. Então, não é apelido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Lulu. E se você gostou, dê um like no vídeo. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando meus vídeos. E beijinhos! Tchau!